Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Hoje a energia da mesa é da ciganinha. Coloque aí três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. O nosso tema de hoje é Sabe que errou com você e vem tentando te reconquistar. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que sabe que errou com você e vem tentando reconquistar a sua confiança, tá bom pessoal? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá bom? Temos também a consulta completa e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quem tá gostando do canal aí, coloca nos comentários, tá? Muita gente aí sendo ajudada, tendo aí auxílio da espiritualidade através do canal. Meu site é ociganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e dicas de simpatias poderosas, tá? Testadas e aprovadas. Opção número um é o cristal amarelo. Opção número dois é o cristal rosa. Opção número três é o cristal da cor azul. Faça a sua escolha, tá bom? Alguém sabe que errou com você e vem reconquistar a sua confiança. Vou começar a leitura pra quem escolheu o cristal amarelo. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Você ajuda o nosso crescimento e também é ajudado ou ajudada, né? Bom, vou ler primeiro pra quem já teve relacionamento sério. Já foi casado ou casada, ou já morou junto, ou já foi noiva. Adapte a sua situação. Essa pessoa que sabe que errou e vem reconquistar a sua confiança é alguém que realmente vocês terminaram, se afastaram. Não há mais relacionamento entre vocês. Essa pessoa hoje quer uma mudança pra vida dele ou pra vida dela, sabe que errou com você e quer corrigir esse erro. Esse ser humano fica se lamentando por alguma coisa que te fez, por um momento que agiu sem pensar. E quer sim corrigir essa situação. Essa pessoa vibra uma energia pra te procurar aí, pra tentar se acertar com você, pra tentar recuperar a sua confiança, tá? É uma pessoa que não está nada bem, a energia atual dessa pessoa é uma energia de derrota, é uma energia de aflição, tá? Essa pessoa tem a necessidade de trazer essa mudança pra vida dele ou pra vida dela e por isso que vai te procurar, tá? Aqui é fato. O cinco de ouros, esse ser humano aqui sofre muito com esse distanciamento, com esse afastamento. Se arrepreendeu plenamente, tá? Por algo que fez com você. Esse afastamento está deixando essa pessoa cada vez mais isolada ou isolada. Quer se comunicar com você para poder recuperar a sua confiança. Não sabe como fazer. Mas vejo, tendo auxílio de alguém, vejo uma oportunidade aí de alguém ajudar essa pessoa a se aproximar de você. O sete de espadas fala claramente que essa pessoa já planeja alguma coisa para poder vir na sua direção, tá gente? Esse ser humano aqui vai se mexer, não vai ficar parado. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas, essa pessoa vai te dar algum tipo de vitória parcial. O que seria uma vitória parcial? Essa pessoa vai confirmar alguma coisa que vai te fazer sentir um sentimento de vitória, um sentimento de realização. O seis de espadas fala que essa pessoa hoje, com esse distanciamento, parou para fazer uma reflexão da vida dele ou da vida dela, tá? Sabe que errou em alguns momentos com você. E essa pessoa está buscando orientação para poder corrigir, para poder reparar essa situação. E com isso recuperar a sua confiança. Esse ser humano acredita plenamente que se agir com honestidade, não demorar muito para agir, pode sim recuperar a sua confiança. O nove de ouros fala para a gente de momentos favoráveis, tá? Essa pessoa está no momento melhor para poder vir até você e acredita que vai ter resultado. Esse ser humano acredita que se te procurar, vai conseguir atingir o objetivo que ele ou ela deseja, que é uma recuperação da sua confiança. Por quê? Se você confiar nele ou nela, a tendência é que vocês voltem a ter uma relação. Relação de amigos, relação de amor, e cada um é uma história, tá? Mas essa pessoa acredita que precisa dar esse primeiro passo. Esse ser humano vai te mandar uma notícia inesperada, tá? Aonde vai trazer um reviravolta na situação de vocês. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, querendo um encontro, querendo uma oportunidade de falar com você. Vejo que depois que essa pessoa fizer isso, vejo os caminhos de vocês abrindo, tá? Um para o outro. O oito de ouros fala que essa pessoa aqui, por mais que você não acredite, você ainda vai colher alguma coisa com essa pessoa. Caso você que está vendo esse vídeo queira, tá? É muito claro o que a ciganinha fala. A ciganinha fala que se o seu objetivo é essa pessoa, você vai ter, mesmo sem você acreditar muito. É o que a ciganinha manda te dizer. Ok? Agora eu vou ler pra você. Que está conhecendo alguém, ou já conhece alguém, tá? E essa pessoa se afastou do nada, e essa pessoa que você conhece nunca arriscou, nunca... Vou ler pra você. Essa pessoa sabe que errou com você. Errou por não ter tentado, ou errou por ter se afastado e não ter dado continuidade a alguma coisa. Essa pessoa quer recuperar sua confiança. Essa pessoa quer acabar com o afastamento. Essa pessoa quer voltar a falar com você. Essa pessoa não está nada bem com o que fez e quer corrigir essa situação. Vem em você uma grande oportunidade pra ter algum tipo de relacionamento. Essa pessoa planeja se aproximar de você, sim. Vai te pedir desculpa. Vai querer corrigir essa situação. Vai querer reparar essa situação para que vocês possam ter um novo rumo. Para que vocês possam ter momentos melhores. Esse ser humano acredita que se fizer isso, você vai aceitar desculpa. E vocês vão, sim, se entender. Essa pessoa acredita que há ainda possibilidade de vocês arriscarem a ter um relacionamento. Vem algum tipo de convite pra vocês. Essa pessoa aqui já planeja demonstrar que gosta de você. Planeja ter continuidade aonde parou. Ou seja, se a pessoa planeja investir em você para que vocês tenham um relacionamento. Isso serve pra você que está conhecendo ou pra você que já conhece, mas a pessoa não se mexe. Aqui fala de momentos melhores pra vocês. O oito de ouros é muito claro. Fala pra gente que chegando o momento de você colher com essa pessoa, tá? Essa pessoa vai conseguir alcançar o objetivo que deseja. O objetivo que essa pessoa deseja é ter você. Então esse ser humano está muito confiante e pode conseguir esse objetivo, que é ter você. Por mais que não demonstrasse ou não demonstre, essa pessoa quer, sim, ter algum tipo de relacionamento com você. E por isso que vai se mexer. Pra algumas pessoas já está demorando um tempo, mas agora vai ter aí uma movimentação. Pra você que está casado ou casada ou mora junto ou é noiva ou noiva dessa pessoa. Esse ser humano sabe que errou com você, vai querer recuperar a confiança, tá? Vai querer trazer mais estabilidade com o relacionamento de vocês. Está triste por ter errado, está arrependido ou arrependida. Já planeja uma surpresa boa pra tentar corrigir essa situação que ele ou ela ocasionou pra vocês. Fato é que essa pessoa vai conversar com você falando a verdade. Vai ter até pedido de perdão. A intenção dessa pessoa é trazer momentos melhores pra você. De felicidade, de êxito, tá? Essa pessoa aqui vai querer trazer mais clareza pro relacionamento de vocês pra poder recuperar a confiança, tá? Essa pessoa quer de novo voltar a ter, quer de novo que você volte a ter confiança nele ou nela. Essa pessoa tem como objetivo aí te agradar, te recompensar e te pedir perdão para que vocês possam, sim, dar continuidade em um relacionamento com verdade e com confiança. Se gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar pra ciganinha, tá? Vou tirar a mensagem pra vocês também aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like, é muito importante, tá, pessoal? Bom, conselho pra vocês da espiritualidade. O conselho é respeito, tá, pessoal? Respeito. Respeito. Quando você tem respeito por você, pela vida, pela pessoa, tudo flui. Se respeite, aprenda a se valorizar e tudo que é seu vem na sua mão. Vou tirar as seis letras do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. A letra é apenas mais uma, o artifício, para a tiragem chegar até você de uma forma plena. E mesmo eu falando tudo, tem gente que duvida, né? Aí eu coloquei essas letrinhas. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. A letra T. Segunda letra, temos o Y. Terceira letra, a letra R. Quarta letra, a letra E. Quinta letra de hoje, a letra O, pessoal. Do nome, sobrenome ou do apelido. Sexta letra, a letra H. Essas são as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Essa pessoinha que errou com você e quer recuperar a sua confiança. Eu sou o Cigano Igor. É um prazer estar aqui com vocês para mais um super vídeo. Se você gostou, coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Ciganinha na sua vida, tá bom? Participe também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? Está na descrição do vídeo aí também. Tem o nosso site. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá bom? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Pessoal, meu site é ociganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatia. Corre lá, você vai gostar. Está na descrição do vídeo também, tá? Bom, pra você que escolheu aqui o cristal da cor rosa, vamos lá. Vou ler primeiro pra quem já foi casado ou casada ou já morou junto ou mora junto, tá? Não. Pra quem já foi casado, já morou junto, já foi noiva ou noiva. Hoje não está mais com a pessoa. Essa pessoa sabe que errou com você e vem reconquistar a sua confiança. É o objetivo desse ser humano. Começamos com o ar de ouros. O ar de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você. Essa pessoa aqui quer sim voltar pros seus caminhos, quer recuperar esse relacionamento. É uma pessoa que entende que precisa corrigir algum tipo de erro que teve, que cometeu com você. E por isso, em poucos dias essa pessoa vai tomar uma decisão que vai te surpreender. Essa pessoa te deseja ainda, acredita muito ainda que pode recuperar o relacionamento de vocês. Essa pessoa sabe que errou e quer reconquistar você, quer recuperar a sua confiança. É uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo por você ainda, tá? E vai querer um novo rumo com você, com estabilidade. Essa pessoa vai se aproximar de você, vai reaproximar. O rei de paus fala que essa pessoa está tomando coragem pra tomar iniciativa, tá? E vem até você. Você vai até se assustar. Do nada essa pessoa vai aparecer pra você, tá? Falo pra você o seguinte. Essa pessoa vai tomar iniciativa porque quer recuperar a sua confiança. Essa pessoa vem demonstrar desejo, vem demonstrar carinho, vem demonstrar amor. Essa pessoa que não dava bola pra você vai se mexer, tá? E vejo aqui também o seguinte. Você tendo uma ótima alegria com essa pessoa. Vem uma surpresa agradável junto com o convite que essa pessoa vai fazer. Realmente esse ser humano quer colocar você na vida dele ou na vida dela, tá? De qualquer forma, independente se é como relacionamento sério ou não, essa pessoa vai vir até você pra te pedir desculpa e pra recuperar a sua confiança. Três de espadas fala que essa pessoa aqui hoje, hoje, sabe que esse conflito que criou com você só trouxe decepção pra ele ou pra você e essa pessoa quer realmente corrigir esse erro, tá? Essa pessoa tem isso como projeto, tem isso como conclusão. Essa pessoa tem isso como afirmação na vida dele ou na vida dela. Vai equilibrar as coisas e vem até você. O dois de paus fala que essa pessoa tem paixão por você, mas sabe que feriu seu coração. Essa pessoa sabe que você já sofreu por ele ou por ela e agora quer corrigir esse erro. Essa pessoa está muito ciente do que fez. Pra muitos aí houve uma traição, era um triângulo, um quarteto. Essa pessoa se arrepende disso, pra quem era essa situação. Pra quem não era, desconsidera. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai entrar em contato. Por quê? Vai esperar até uma data especial pra fazer isso, tá? Não sei se é seu aniversário, aniversário de casamento. Uma data especial pra vocês. Essa pessoa vai sim te fazer uma surpresa aí. Vejo aqui essa pessoa hoje, hoje, muito arrependido, de verdade, o arrependido. O seis de paus fala que essa pessoa aqui vai se movimentar, se tiver que vir de longe, vai vir de longe, não tem distância certa. Essa pessoa vai se mexer em poucos dias, tá? Haverá uma reparação na dificuldade que afastou vocês, tá? Na situação em geral, que fez com que vocês se separassem. A dama de espalas é muito clara quando fala pra gente o quê? É uma pessoa, tá gente? Que vai te mandar uma mensagem, vai te explicar, vai te afirmar o porquê separou de vocês. Vai te explicar uma coisa que você não sabe. Vai contar uma coisa que você não sabe. Isso vai fazer muita diferença aí pra vocês, tá? Eu vejo um esclarecimento vindo da parte dessa pessoa que vai mexer com você. É o que a ciganinha manda te dizer. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Esse ser humano, tá? Vai querer recuperar essa confiança. Demonstrando que quer uma nova oportunidade. Que te deseja. E que pode ser a pessoa que você procura pra ter um relacionamento. Essa pessoa vai se jogar no seu caminho. Vai demonstrar desejos sexuais também. Vontade de ficar com você. E vai te fazer um convite pra vocês saírem, tá? Muito pra buscar o equilíbrio e pra não te perder de vez. Essa pessoa tinha que fazer algum tipo de escolha. Fez. É escolha você. E vai lutar agora pra recuperar sua confiança. Essa pessoa vem disposta, ou disposta, tá? A demonstrar paixão. A mostrar pra você que não está mais indecisa ou indecisa. Querendo até um relacionamento sério pra algumas pessoas, tá? Fato é que essa pessoa vai se mexer. Essa pessoa quer sim você na vida dele ou na vida dela. Pra algumas pessoas, essa pessoa pode estar saindo de uma relação. Ou pode ter uma outra pessoa. Ou não investiu em você porque estava com alguém, tá? Ou pra quem é triângulo, essa pessoa vai se decidir agora por você. Fato é que vai ter realmente aí uma movimentação favorável. Pra quem é triângulo, com a teto, com teto, essa pessoa vai decidir e vem até você. Não se espante. Surpresas agradáveis estão vindo. E a movimentação não demora, é rápida, tá, gente? A espiritualidade trabalhando, te ajudando nessa situação. Falo pra você que essa pessoa aqui vai desfazer o mal-entendido que houve entre vocês e vejo vocês entrando num novo rumo, um novo elo, uma nova oportunidade pra deixar esse relacionamento acontecer. Agora eu vou ler pra você que está casado ou casada, mora junto, ou é noivo ou é noiva dessa pessoa. Essa pessoa quer recuperar essa confiança de algo que tinha prometido e até agora não fez. Essa pessoa vai assumir você, vai assumir o relacionamento, tá? Pra quem nunca teve um relacionamento, pra quem estava querendo uma coisa mais séria, está noivo ou noiva, essa pessoa está enrolando, essa pessoa vai te assumir. Pra você que está casado ou casada, vai chegar a uma estabilidade maior no seu relacionamento, aonde você vai ter mais confiança nessa pessoa. Essa pessoa quer aumentar a confiança no relacionamento de vocês. vem momentos de paixões, de desejo, essa pessoa se acertando, essa pessoa ficando no seu ritmo, com isso vocês equilibrando a relação, muita paixão no ar, muito desejo, e a superação de algum erro que essa pessoa cometeu com você, ou algum mal-entendido no relacionamento, a superação acontecendo e vocês vivendo um relacionamento aí, tá? Até com fantasias pra algumas pessoas, tá? Fantasia com outra pessoa ou com outras pessoas, um relacionamento aberto, mas bem completo. E um relacionamento aqui fechado, né? Pra quem não gosta de fantasias, eu vejo um relacionamento com muito amor, com muito carinho. Só que eu tenho que falar tudo que está na mesa, tá, pessoal? Mas essa pessoa vai recuperar sua confiança e vejo vocês prosseguindo juntos, tá? Possibilidade total de relacionamento sério pra todo mundo aqui e melhoras. É o que a ciganinha manda te dizer. Vou retirar aqui a mensagem pra você da espiritualidade. Qual é a mensagem que a espiritualidade manda te dizer hoje? A mensagem é ritmo, tempo intenso. Olha isso. A pessoa vai ficar no seu ritmo, como eu estou falando, né? Eu vejo vocês conseguindo apaziguar ou melhorar uma situação entre vocês. Vou revelar as seis letras do nome e o sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Se não combinar com você, não tem problema nenhum, tá? Não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Letra P. Segunda letra, a letra N. A terceira letra, a letra J. Quarta letra, temos um W. Quinta letra, temos a letra D. E a sexta e última letra de hoje, a letra F. Tu nome e sobrenome, eu dou apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que você ajuda com o nosso crescimento. Quem está gostando aí, coloque nos comentários. Você, do cristal azul, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida e veja os milagres acontecendo. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada de segunda a sábado, de nove às cinco. Ok, pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que você ajuda o nosso crescimento. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também. Bom, alguém sabe que errou com você e quer reconquistar a sua confiança. Vou revelar pra você as seis letras do nome e sobrenome do apelido. Primeira leitura aqui é pra quem já teve relacionamento sério. Já foi casado ou casada, ou já morou junto, ou já foi noivo ou noiva. Cinco de Ouros fala que essa pessoa que quer recuperar a sua confiança é um ser humano que hoje, gente, a vida está dando pancada nessa pessoa. Essa pessoa está se sentindo abandonada ou abandonada, está com remorso. Por alguma coisa que te veja, está desestabilizada ou desestabilizada. Está com medo, realmente, das consequências. Por quê, gente? A pessoa está sendo cobrada pela espiritualidade, tá? Veja essa pessoa com mais clareza, tá? E tomando decisão. Que decisão é essa? Te procurando pra se desculpar. Se te procurando pra poder tentar recuperar a sua confiança. Tentar demonstrar que errou por imaturidade. Errou sem querer errar. Você vai receber notícia fresquinha dessa pessoa, tá? Essa pessoa te dando razão em determinadas situações e querendo ficar de bem com você. Querendo uma estabilidade. Querendo aí momentos melhores pra vocês, tá? Essa pessoa vai te pedir perdão, desculpa e vem se retratar com você. O Oito de Ouros fala que essa pessoa aqui hoje quer se acertar com você, faz planos pra colher alguma coisa com você. O que que essa pessoa quer colher? Relacionamento. Quer colher aí bons momentos, bons frutos. Essa pessoa quer ficar de bem com você e quer se acertar com você. O Seis de Copas fala que é um ser humano que tem saudade de você. é uma pessoa que recorda muito dos momentos de vocês. Essa pessoa quer uma harmonia com você, quer uma reconciliação. Porque tem apego a você e não esquece. Ah, Igor, mas ele não demonstrava. Agora vai demonstrar, porque agora apanhou, entendeu? Vai se comunicar com você. Vai falar que não está bem. Vai falar também que terceiras pessoas falaram de vocês. Houve fofoca, houve intriga, vem explicações pra você que vai mexer com o seu psicológico aí. E vai fazer com que você veja essa pessoa diferente também. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com ele ou ela. Essa pessoa quer recuperar sua confiança. Essa pessoa vai te falar alguma coisa. O porquê que não investiu em você. ou porquê que se afastou, porquê que não deu continuidade. Esse ser humano vem, vem porque não quer perder essa oportunidade de ficar longe de você. Essa pessoa quer realmente demonstrar pra você que tem desejo. Sabe que poderia te tratar melhor. Sabe que você merece ser bem tratado ou tratado. e em poucos dias essa situação com essa pessoa aí vai ter um reviravolta, tá? Vem algo melhor aí em relação a essa pessoa. Veja essa pessoa querendo sim uma oportunidade de arriscar a ter algum tipo de relacionamento com você. Essa pessoa vai te convidar pra sair e veja uma renovação boa. Até a declaração, tá? Dessa pessoa pra você. O nove de ouros fala que vem bons momentos pra vocês. Essa pessoa tem como objetivo te conquistar, tá? Não se assuste se essa pessoa vem se declarando pra você e dizer pra você que quer ficar com você. O oito de ouros aqui é muito claro que fala pra gente que essa pessoa agora espera colher algum tipo de relacionamento. Colher algum tipo de fruto. Essa pessoa vê o momento ideal pra vocês iniciarem alguma coisa. Sente saudade do seu sorriso ou de te ver ou de conversar com você. Vai te falar o porquê que não veio até você antes, tá? E vem aí uma resolução dessa questão. Essa pessoa vai lutar pra recuperar sua confiança. Agora vou falar pra você que está casado ou casada, ou mora junto, ou é noiva, ou é noivo, tá bom? Preste bem atenção. Esse ser humano que você está morando junto, ou mora junto, ou gosta, ou é noivo, é noivo, é uma pessoa que por muitas vezes faz você ficar triste. Essa pessoa tem essa consciência. Porém, eu vejo esse ser humano mudando, essa pessoa te ajudando mais, tá? Essa pessoa querendo retribuir o que você faz, querendo realmente trazer uma diferença pro relacionamento de vocês. Essa pessoa sabe o que precisa melhorar, vai lutar pra recuperar sua confiança, vai se declarar, vai demonstrar mais sentimentos, no intuito de buscar o equilíbrio com a relação de vocês. Querendo aí que vocês realmente possam viver algo melhor, possam se entender mais. Essa pessoa hoje vibra uma energia de amor, de verdade, sabe o que quer, sabe o que deseja, e sabe o que precisa melhorar. E veja essa pessoa fazendo isso, tá? Vai aqui pra frente. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com equilíbrio, pensa com amor. E também com arrependimento por alguma coisa que possa ter feito. Só que fato é que essa pessoa não se vê sem você. Não imagina ficar sem você. E veja aí vocês conseguindo ter um diferencial, ter uma oportunidade boa, tá? Essa pessoa e você ainda vão ficar cada vez mais estabilizado ou estabilizada. É o que a espiritualidade manda te dizer. E aqui, gente, você pode ter certeza do que tá sendo falado. A espiritualidade não brinca, entendeu? Em poucos dias essa pessoa vai te surpreender de uma forma muito boa. E você vai voltar aqui no canal, você vai falar. Pra você que tá casado ou casada com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui qual é a mensagem da ciganinha pra você? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ativa a energia da ciganinha na sua vida. Eu sou o cigano Igor. Qual é a mensagem da espiritualidade pra você? Vamos descobrir qual é a mensagem da espiritualidade pra você? Vamos lá? Mudança. Vem mudança na sua vida. Vem coisa boa, vem equilíbrio. Eu tô falando pra vocês. A espiritualidade faz tudo certo, gente. E agora eu vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, a letra não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Primeira letra, letra U. Segunda letra, letra G. Terceira letra, temos a letra X. Quarta letra, letra B. Quinta letra, letra M. Sexta e última letra, letra Q. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Peço a vocês apenas que coloque três vezes o número sete. A palavra ativar, ativa a energia da ciganinha na sua vida. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E gratidão a todos. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.